Bem Victor, deixa eu te mostrar aqui a placa do TK95, a gente tá pegando luz aqui, office igual você, tá com RF ainda, não tá com nenhum mod de audio e vídeo, eu não tenho monitor que aceita RGBA15, aqui só tem esse resistor que é o resistor tipo up do pino seletor de 50 a 60, eu não coloquei na plaquinha, esqueci, acho que a modificação do MTSC e o resto tudo igual, certo? Essa aqui é a plaquinha que eu fiz o CPLD, conector Zen PLCC e duas plaquinhas, uma embaixo, as ligações, certo? E o JTAG aqui, então eu vou colocar ele aqui no soquete. Beleza. Vou colocar no soquete. E o monitor, esse aqui tá meu note, e o monitor é aquele lá do fundo. Certo? Então, eu vou ligar ele aqui só pra você ver, deixa eu ver se tem nada cortando aqui, cortando aqui, pra você ver o que acontece. Não sei se você ouviu o bip, mas ele tá com essa característica errada aqui, tudo torto. Certo? Vou dar no CPLD, deixa eu desligar. Vou tirar o JTAG aqui e colocar Diagnostics. Ah, peraí que tá difícil colocar com a mão só, acho que ele vai dar só a menor de fundo. Prontinho. Ah, esse fiozinho aqui era pra ligar no interruptor de liga e desliga, ele tá cortando a alimentação, ele tá fechei o curto aqui pra testar. Mas, Diagnostics, eu vou ligar. Peraí que não funcionou. Deixa eu reapertar, deixa eu ver agora. Agora foi. Ó, a Diagnostics rodando, certo? A borda, pelo menos, tá funcionando em parte, ó. Ficou azul. E, tá rodando. Vou deixar rodando pra você ver. Hum. Feito o caso na tela. Diagnostics, testando a memória baixa. Certo? Ó, tudo colorido. Parece que tá pegando os atributos corretamente, mas não os pixels. Ó, voltando aqui nas Diagnostics. Fazendo o teste de produção, né? Não aparece nenhum texto. Certo? Agora o teste do sinal M1, né? Nada na tela. Agora ele vai resetar. E voltou aquela tela estranha. Estranho. Então, a contenção parece que tá ok. O problema deve ser o RAS e o CAS que não tá pegando o dado corretamente da VRAM. Da DRAM. E... Mas a CPU tá acessando belezinha, cara. Compensando a geração do RAS e o CAS para a CPU. Perfeito. Gravadorzinho. Mandaram um cabinho roxo feio aqui. E é isso, cara. Tá funcionando. Resetando. Volta o teste. Bem, é isso. É isso.